E agora a gente te convida para conhecer um projeto muito bacana aqui de Maringá. Um projeto que ensina de graça Kung Fu para crianças, adolescentes e adultos. Movimentos precisos e muita habilidade. O Kung Fu é uma das mais antigas de todas as artes marciais e mudou a vida do Pablo, de 21 anos. O rapaz participa de um projeto social que começou em 2016. E o exemplo veio de dentro de casa. Meu pai, que é o professor aqui hoje em dia, ele já deu aula muito tempo atrás, muitos anos atrás. Aí eu sempre quis ter a oportunidade de começar a treinar, mas assim que foi possível a gente começou, deu início no projeto. Começamos só a família mesmo, aí depois foi expandindo bastante o projeto e começou esse monte de gente aqui, graças a Deus. O Pablo coleciona títulos, já foi campeão paranaense, brasileiro e mundial na categoria em que luta. Ele é filho do mestre Jorge, também campeão em inúmeras disputas, idealizador e professor do projeto social, que oferece aulas de Kung Fu aqui em Maringá. Mestre Jorge é faixa preta desde 1994. Dedicou a vida ao Kung Fu e chegou um momento que decidiu passar seus ensinamentos aos filhos e para toda a comunidade que se interessa. Os meus meninos já estavam ficando mais adolescentes e eu queria manter eles mais perto de mim, mais próximo de mim, todos eles. Não queria deixar ele cair nesse mundão das drogas, sabe? Aí o que eu fiz? Eu juntei o projeto, fiz o projeto, dei uma missão para cada um deles dentro do projeto, de me ajudar, ajudar a ensinar os alunos, ajudar a ensinar os outros. E graças a Deus, graças a Deus nenhum deles caiu nessa vida errada, nessa vida torta. Então, por isso que eu, assim, o meu incentivo maior no projeto foi por causa deles e de vários outros alunos, assim, outros atletas que a gente chega que a gente tem conseguido um bom resultado. É o equilíbrio entre corpo e mente. O Carlos começou recentemente a frequentar o projeto, motivado pela filha. Ele conta que viu a diferença no comportamento da menina. E quando a Ana Laura o convidou para participar, não tinha como dizer não. Ela falou, pai, vamos praticar aí. Eu falei, poxa, nada mais do que justo incentivar, né? É bacana, você começa a expandir o campo de conhecimento, que todo dia é um aprendizado, né? É sempre bom ter a família aqui do lado, fazendo as coisas, perfeito. E você olhando de longe, o pai tem talento ou não? Pouquinho. O Jorge tem hoje cerca de 80 alunos entre crianças, adolescentes e adultos, em três colégios aqui de Maringá. Esse pessoal, além de ter a oportunidade de conhecer a arte marcial, coleciona muitos títulos e inúmeras medalhas. A faixa preta Tainar é um bom exemplo. A jovem de 17 anos já é faixa preta. O Kung Fu mudou a vida dela. Conheci bastante gente, viajei bastante, minha capacidade física também. São exemplos de superação e de sucesso entre os alunos do Mestre Jorge. O projeto revelou muitos talentos, como o Kaique, de 14 anos. Eu participei de muitos campeonatos, né? Sempre trazendo o primeiro lugar e graças à dedicação. E você pretende seguir, como que é? Pretendo seguir, sim. Pretendo virar professor também, quando a gente estiver mais velho. O Jorge é só orgulho do projeto, que uniu ainda mais a família dele e dos frutos que essa iniciativa trouxe. Nós competimos com atletas de nível altíssimo, de pessoas que trabalham, que treinam dentro de academias, que pagam mensalidades caríssimas. E aqui ninguém paga nada. É, as aulas de Kung Fu são de graça. Acontecem no Salão Comunitário do Jardim Rebouças, nas terças e quintas. No Centro Esportivo do Jardim Três Lagoas, as aulas aí são as quartas e as sextas. Nos sábados, as aulas acontecem na quadra da Escola Municipal Milton Santos, que fica ali no Parque Avenida. As matrículas estão abertas para crianças a partir dos 5 anos de idade. Mais informações pelo telefone 999-339-568.